Música Estamos a partir de agora falando com o nosso agraciado do ano de 2011 aqui do Gidia Bandeira Norberto Fabs, executivo, gente que faz o setor empresarial já há muito tempo e como é bom ser lembrado, valorizado e mostrando mais uma vez que um trabalho de um período todo de construção de imagem, de crescimento das nossas empresas e representando um grupo que é líder de mercado como o Grupo Randon mostra mais uma vez que o nosso nome, mas as nossas equipes fazem realmente a diferença hoje no mercado Certamente, Carlos, é uma alegria estar aqui contigo Nós estamos aqui hoje recebendo essa distinção, mérito metalúrgico, Gidia Bandeira Para mim é uma alegria muito grande Esse prêmio tem um significado muito forte Ele vem de um sindicato que é o sindicato das indústrias um dos mais fortes que nós temos na região São 2.600 empresas associadas E eu acho que é um prêmio que tem uma representação bastante grande, bastante expressiva E para mim realmente foi uma surpresa e é uma alegria muito grande ao mesmo tempo estar recebendo esse prêmio Eu, obviamente, representando o Randon Randon é uma empresa que tem crescido bastante, que tem andado bastante bem É uma empresa que nos orgulha e acho que ela é o time dela e eu faço parte desse time merecedora dessa distinção Uma coisa importante, a gente está falando aqui de líderes, falando de reconhecimento do trabalho que vocês já construíram Não é uma coisa para o futuro, já foi construída essa imagem e esse mercado empresarial A importância, inclusive, de fazer parte de uma empresa que nem a Randon Que aposta no executivo, que aposta na sua equipe de trabalho Desde lá do porteiro até o alto executivo Mostrando que tem que capacitar, tem que preparar as pessoas Para, inclusive, competir com o mercado internacional que está aí É equipe e gente qualificada, né? Eu considero sempre assim Eu acho que uma empresa, ela é uma composição, primeiro, de negócios Você tem que ter negócios por um lado Por outro lado, você tem que ter gente Então, nós lutamos muito para os negócios e para ter um time competente Porque se você tem negócio e não tem time, você não vai bem Se você tem time e não tem negócio, também não vai bem Então, é uma combinação E isso aí é uma coisa que me move muito, né? A busca de negócios e a preparação de pessoal Nós investimos muito em gente A Randon está sempre oportunizando o crescimento das pessoas Está sempre oportunizando, incentivando estudar, incentivando aprender línguas Incentivando crescer profissionalmente E essa é uma das coisas boas, eu acho que a gente traz para a sociedade Nós trouxemos um emprego de muita qualidade O depoimento que a gente pega em seguida, inclusive com a equipe Mostra o orgulho de ser funcionário de uma empresa É vestir a camiseta, é saber que além do trabalho dele Tem a família, tem acompanhamento Tem toda uma estrutura, além daquele salário que ele recebe mensal Certamente, eu sou suspeito por falar Eu tenho 35 anos de Randon Agora em janeiro faço 36 Eu adoro essa empresa Eu vivi ela, vivo ela E eu sou um fruto de dentro dessa organização Então, eu me sinto muito bem lá E acho que as pessoas que a gente conversa De um modo geral gostam muito da empresa Muita gente procura e quer entrar na Randon Muita gente nos procura Eu gostaria de meu filho, eu gostaria de meu irmão Gostaria de alguém da família entrar na empresa É uma empresa que eu acho que orgulha nós como caxienses Como gaúcho e, por que não dizer, como brasileiros Na prática a gente tem o orgulho de estar aqui Às vezes a gente não se dá conta Estamos numa cidade do interior, é a segunda do Rio Grande Uma das cidades importantes desse país E sai uma base aqui para conquistar o mundo Porque às vezes quando a gente vê lá Estou com uma base na África, estou na China, estou na Índia, estou no México, estou no Néu Então, em qualquer lugar, a gente não se dá conta Que estou num trabalho de longo prazo Não tem milagre Até porque quando tu vende um produto Tem que ter estrutura, tem que ter logística Tem que ter pós-venda, tem que ter um monte de coisa Certamente Tem muito suor que você falava Tem muito suor atrás disso, né Suor e resultado E a gente está indo mundo afora Hoje o grupo Randon está espalhado pelo mundo Nós temos fábricas na China, nos Estados Unidos Temos montadoras em diversos países da África Escritórios regionais Quer dizer, ela é uma empresa realmente internacional hoje E o seu nível de profissionalização muito elevado É um conceito no mercado A formação de executivos, de gente competente para competir Tem que ter negociador, tem que ter gente preparada para enfrentar esse mercado globalizado Quantos funcionários nós temos? A Renault hoje passa de 12.500 pessoas Empregos diretos Nós temos mais uma rede de distribuição Que são mais de 3 mil pessoas Que atuam na rede E quando fala de um público em geral Familiares e os indiretos Nós falamos algo entre 35 e 40 mil pessoas Quantas empresas do grupo? São 10 empresas hoje Nós acabamos de adquirir uma empresa em Santa Catarina Na cidade de Chapecó Desde 1º de novembro Nós assumimos a condução dessa empresa É mais uma empresa do grupo É gente competente Gente que faz o mercado empresarial Nos orgulha pelo crescimento Pela geração de emprego Pela arrecadação de impostos Para a viabilidade do poder público Juntos Mostrando que Caxias tem essa visão Uma união entre o poder público e a iniciativa privada Fazendo um mercado empresarial competente Qualificado Que a gente tem o orgulho de passar para vocês Norberto Fabres Agraciado do mérito Gija Bandeira 2011 É gente nossa Fazendo uma comunidade E um setor empresarial Mais qualificado Música 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 Música